A equipe de uma das esperanças de medalha do Brasil nas Olimpíadas já está em Pequim. O time da ginástica desembarcou com muito assédio dos jornalistas no aeroporto e até assustou a jovem Jade Barbosa. Ficou assustada, né? Ficou assustada por quê? Por você, né? Não, mas de uma vez só, assim, né? Pelo lado masculino, Diego Hipólito, mais tranquilo, só pensa em dar sequência no trabalho até a estreia no dia 9. Agora tem que manter a série, né? Eu tenho aí esses dias para fixar os meus elementos, para melhorar a execução, a linha dos saltos, principalmente nas chegadas, e pensar em ficar tranquilo. Na hora da prova, é um trabalho de anos ali que está em jogo, então é só se concentrar e pensar que você treinou bem, eu treinei bem. Então, apesar de ter sido um ano bem turbulento aí, eu cheguei bem tranquilo e bem preparado para as Olimpíadas. No embalo da ginástica, o boxe brasileiro também já está em solo chinês. Confiantes em medalhas, os principais nomes Mike Carvalho e Washington Silva vieram em ritmo de festa, com direito a visual extravagante e música especial. Pessoal, eu sempre pintei de louro, eu ia pintar de vermelho, que é a cor da bandeira do Pará, né? Mas só que eu não achei um vermelho adequado, eu achei um vermelho muito vermelhão mesmo, ia chamar muita atenção, aí eu decidi pintar de louro mesmo. China, o Brasil também é China, com o Austin Silva, não pode em primeiro lugar, e aí vai, né?